Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou tirar uma dúvida de vocês, né? Algumas dúvidas, na verdade, porque tem muitas perguntas, mas eu vou responder algumas que eu lembro que vocês me fizeram. Se eu não responder a mensagem de vocês, que vocês me escreveram ali, vocês me reescrevam de novo, que eu vou... eu respondo, tá? Uma escrita perguntou, Maria, por que você molha no balde com água e por que você deixa bastante tempo? Pessoal, por que que eu deixo? Eu gosto de deixar a minha falenópolis quando eu vou molhar, eu só molho uma vez na semana. No verão, eu molho duas vezes, mas no inverno eu molho uma vez só, tá? Tem gente que diz, eu já escutei muito vídeo no YouTube falando, ah, no inverno, e tiver chovendo, você pode ficar sem molhar sua orquídea até 25 dias, às vezes até um mês, dois, não faça isso. A orquídea de vocês, elas vão ficar debilitadas, elas vão puxar nutrientes e água da folha e vai acabar murchando as folhas e caindo as folhas. Então, mesmo no inverno, vocês têm a obrigação de molhar. Eu não falo assim, ó, ah, tá chovendo muito, então em vez de você molhar num pote com água, você pega e coloca ela na chuva. Se ela tiver um substrato na pedra brita comum, a minha. Pra escrita que perguntou se eu cultivava as minhas orquídeas tudo na pedra brita, sim, eu cultivo as minhas orquídeas todas na pedra brita, menos as que eu compro recentemente, que daí eu espero a época certa de plantar. Mas as que eu já tenho, né, que já faz parte do canal e tudo, elas estão sempre na pedra brita, eu já trago ela quando chega na época de replantar, eu replanto e já troco pra pedra brita e não mexo mais, tá? Por quê? Porque é um substrato limpo, é um substrato frio e as orquídeas gostam muito. Eu deixo aqui, ó, em média duas horas por dia, né, eu pego elas, vou deixando aqui. Às vezes eu levo até dois dias pra molhar elas, porque não são poucas, mas eu deixo sempre assim, ou num balde com água ou num potinho com água, tá? Vocês podem escolher na casa de vocês, ah, vou fazer o almoço. Aí vocês pegam, pegam uma falenópolis, botam dentro do potinho com água e deixam ela lá na pia, no cantinho. Quando vocês acabarem de fazer o almoço, alguma coisa assim que vocês quiserem fazer, você vai lá, tira a falenópolis de vocês e coloca no mesmo lugar e vai molhando. Posso reutilizar a água? Pode, pode e deve. Você só não pode reutilizar a mesma água pra molhar algumas orquídeas se uma delas estiver doente. Se ela estiver com fungos ou alguma coisa assim, você não pode. Mas se a orquídea de vocês estiver toda saudável como a minha, vocês podem reutilizar a água, tá? A gente devemos utilizar a água, né, não jogar a água fora porque não é barato e também cada vez fica mais difícil da gente ter água limpa. Então, vamos economizar, né, dá pra molhar, tá? A haste floral, né, uma inscrita do canal perguntou, Maria, a haste floral, ela enraíza? Gente, não. Se você escutou em algum lugar, se alguém te falou que enraíza, não é verdade, não enraíza, tá? O que que acontece? Quando a haste floral, ela termina de formar os botãozinhos, que os botãozinhos acabam, se a haste floral for bem grossinha, né, que ela tiver sustentabilidade, o que que vai acontecer? Ela vai secar a pontinha, essa pontinha você vai cortar e vai passar canela e vai deixar essa haste na própria orquídea. Você vai continuar molhando ela normalmente, né, dessa forma aqui, da forma que você escolher, só que eu prefiro molhar dessa forma porque é melhor, mais econômico, né? E aí, você vai deixar a orquídea decidir. Se ela der floração novamente, que daí ela vai abrir a geminha aqui. Geminha, gente, das falenópolis é sempre essa partezinha aqui, ó. Essa geminha aqui, ó. Ela, às vezes, ela não abre pra dar o botão floral, ela abre pra dar um cake, que é uma muda de uma falenópolis. Mas na floração, se a tua haste abrir toda por completo e dá a floração daqui até o final, então, você pode cortá-la no final. Quando ela estiver seca, você espera ela secar e você corta, tá? E o que que acontece? Quando dá cakes, você só pode fazer a substituição da haste pra um pote com aqueles cakes, quando o cake tem mais de três raízes. O que que eu recomendo? Vamos dizer que aqui nessa geminha aqui, sai um cake. Ela tá com três raízes, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar... você não vai distorcer o cake aqui, não. Você vai pegar a tesoura e vai cortar aqui a haste floral e vai passar a canela ou esmalte e vai plantar essa hastezinha floral com as três raizinhas na pedra brita pra ela poder desenvolver. Você nunca deve torcer o cake pra retirar, tá? Porque você pode quebrar uma raiz, você pode quebrar a juntinha dela, então, sempre despencar a haste floral ou o bulbo, alguma coisa que vocês forem fazer, tá? Mas nunca pense que você cortando uma haste floral, colocando na água, ela vai enraizar. O que pode acontecer, que é muito raro, é a haste floral que desabrochou, que secou e ainda ficou com geminha fechada, é dar novos cakes na água. Aí, quando você pega um potinho com água que você bota uma haste floral dessa, você pega e você vai trocando a água a cada dois dias, deixa na claridade que ela vai desenvolver novos cakes, tá? Pode dar certo, pode não dar. É 100% de certeza que vai dar cake? Não é, tá? Então, assim, depende muito, gente. Às vezes a gente consegue, eu já consegui algumas, né, cortando a haste, botando na água, mas hoje eu já não faço mais isso. Eu prefiro deixar a haste floral na própria orquídea e ela vai decidir se ela dá bebê pra mim ou se ela dá nova floração, tá? As minhas falenópolis, quando a haste floral tá bem fininha assim, ó, tá vendo? Eu corto logo em seguida. Acabou a floração, eu tiro fora, passo canela e selo e tiro fora. Ah, Maria, mas por quê? Porque é muito fininha, não vale a pena você pegar uma orquídea dessa que tem uma hastezinha floral dessa assim, ó, bem fininha, você fazer ela emitir uma nova haste floral ou então um novo bebê. Porque o que que acontece? Quem vai sofrer é ela, não é a haste. Ela vai sugar toda a energia que ela puder dessa orquídea e ela vai se concentrar na haste floral, ou pra dar um bebê novamente, ou pra dar um cake, ou pra dar uma haste floral, tá? Quando uma orquídea ela tá se preparando pra floração ou pra dar cakes, ela sofre muito, tá? Ela usa muita energia, então por isso que eu digo pra vocês. Essa molha aqui que eu faço aqui, ó, é pra deixar o vegetal sempre assim, ó, verdinho, né, lindo, é durinho, né? Ó, uma folha dessa se eu dobrar, ela não dobra, ela quebra. Então assim, é isso que eu faço. Essa forma de molha aqui que eu faço é o melhor que tem pra elas. Porque, ó, quando você coloca ela na água, você vê que vai subindo umas bolinhas na água, que é onde, quando as raízes puxam essa água, ela vai soltando umas bolinhas. Então assim, deixa ela, ó, tá vendo? Acabou de explodir uma bolinha. Deixa ela sugar toda a água que ela precisa, deixa umas duas horas. Essas raízes aqui, ó, ela vai sugar toda a água que ela precisa, vai ficar toda verdinha, tá? E a orquídea vai ficar bem hidratada, tá? Aí ela não vai ter, não vai ter como precisar puxar a energia da folha, nem nada. Ela vai ter energia nas raízes, vai ter hidratação pra poder formar os botãozinhos, que é o caso dessa falenópolis. Essa minha falenópolis aqui, ela começou a emitir haste floral, deixa eu ver aqui que eu até marquei, dia 10 do 5, tá? No mês 5. Então assim, ó, essa haste floral aqui tem dois meses, né? Que ela começou a desenvolver o desenvolvimento. Aí uma escrita perguntou, a Maria, como é que eu sei quando é haste floral e quando é raiz? A haste floral, ela sai com a pontinha bem fininha, tá gente? Ela é bem fininha. Quando a orquídea é colorida, essa pontinha é colorida. Quando a haste floral é toda branca, ela é toda verdinha, né? E a raiz, ela já nasce com a pontinha... Deixa eu ver se eu tenho uma raiz aqui nova pra mostrar pra vocês... Aqui tá embaixo d'água. Eu não vou... Tenho, ó. Olha aqui uma raiz novinha que tá vendo. Tá vendo que a raiz é novinha, tá? Ela é toda branquinha e ela é toda redondinha, pontinha, ó. Não é fininha. Então, assim, ó. Quando a raiz é... Quando é raiz, ela nasce assim, pontundinha, toda redondinha e gordinha. Quando é haste floral, ela nasce toda fininha. Essa falenópolis minha, ela já é velha, né? Como muita gente que já me segue aqui no canal sabe, ela vai fazer cinco anos que eu tenho ela. E ela tá sempre... Ela me dá sempre floração. Ela tá sempre me dando raizinha nova. Mesmo quando... Quando ela tá florida, quando ela tá com haste floral, ela sempre desenvolve uma folhinha raiz nova. Ela tá sempre desenvolvendo. Então, assim, agora que ela começou essa haste floral, ela dispensou uma folha que já tava mais velha, que já tava toda feinha. Ela dispensou ela, tá? Mas não... Nunca bote uma haste na água achando que ela vai florescer, que ela vai enraizar, que ela... Não. Você bota a haste na água quando você quer que ela dê cakes. Acabou a floração, eu corto a haste floral e coloco na água. Aí pode ser que ela dê cakes, mas a certeza de você ganhar cakes ou uma nova floração é você deixando a haste na própria orquídea, tá? Mas quando ela tá muito fraca, a orquídea, e quando a haste é fininha, não compensa porque não vai dar. As mini falenópolis, elas não reproduzem. Vocês não fazem muda das mini falenópolis, tá? Não adianta vocês cortarem a haste floral e colocar na água. Não adianta vocês pegarem a haste floral e deixar na orquídea, tá? Porque as mini falenópolis já são muito delicadinhas. Então, se vocês deixarem a haste floral nela, é capaz dela morrer, tá? As mini falenópolis não gostam de muita umidade, então bota no substrato mais seco, tá? E acabou a floração. Então, se a hastezinha não secar, vocês podem deixar um pouquinho ali, espera uns dois meses. Se ela não florescer nada, vocês podem cortar fora, tá? Pra ela não puxar nutrientes. Porque uma orquídea, quando tem uma haste que você deixa na orquídea e ela não dá nem cakes, nem floração após dois meses, depois que você deixa ela, ela só vai tirar nutrientes da sua orquídea. Ela não vai florescer, nem vai dar cakes, nem nada. Ela só vai tirar nutrientes. Por isso que eu faço esse processo. Quando a haste floral é muito fininha, eu corto fora e pronto, deu. Não deixo na orquídea e pra orquídea não sofrer. Porque quando você corta a haste, você estimula a orquídea a dar mais raízes e mais folha. Tá, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês, né? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.